Três movimentos que te conhecem a facinha Aham, isso é bodinho do gato preto Eu passei uma pré-estourada Avisou o estourado dos paredões da maia Aí gato preto Ela vem na movimentação, vem na fuleira gizinha Ela vem na movimentação, vem na fuleira gizinha Ela vem na movimentação, vem na fuleira gizinha Joga o cabelo e pina essa bunda, dando aquela cena Ela joga o cabelo e pina essa bunda, vai dançar Três movimentos que te conquistam facinha Três movimentos que te conquistam facinha Jago o cabelo, dou sorrisão Sarro, sarro no palco, com a mão no joelho Jago o cabelo, dou sorrisinho Sarro no palco, com a mão no joelho Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arrachar pro bico e vou te botar pra mamar Bota, 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 bota Três movimentos que te conquistam facinha Três movimentos que te conquistam facinha Jago o cabelo, dou sorrisão Sarro, sarro no palco, com a mão no joelho Três movimentos que te conquistam facinha Ela vem na movimentação, vem na fuleiragemzinha Joga o cabelo e pina essa bunda, dando aquela sentadinha Joga o cabelo e pina essa bunda, dando aquela sentadinha Joga o cabelo e pina essa bunda, dando aquela sentadinha Três movimentos que te conquistam facinha Três movimentos que te conquistam facinha Jago o cabelo, dou sorrisão Sarro, sarro no palco, com a mão no joelho Hoje eu não vou te machucar, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrachar pro bem que vou te botar pra mamar Bota, 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 bota Três movimentos que te conquistam facinha Três movimentos que te conquistam facinha Oh, dou-se, ó, ru, dou-te, ó Sorrisão, usarro, usarro no palco, com a mão no joelho Hoje eu não vou te machucar Não vou te machucar, tá, 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 tá Oficial